Fala meus amigos e minhas amigas, bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, beleza? Vocês estão bem? Eu tô bem, graças a Deus, espero que vocês estejam bem também, aí beleza? Então é o seguinte, bora para mais um vídeozão do Matheus Dias aí, bora para mais um, vamos, 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 vamos vocês estão ligados, né? Vocês que assistiram o vídeo anterior aí e tá ligado para onde eu tô indo, né? Então é o seguinte, bora para São Paulo, 5 horas da manhã agora, 5 horas da manhã, vamos acelerar para São Paulo aí, para passar o trânsito aí de boa, beleza? É o seguinte, a nave passando aos tanqueiros, É o horário dos tanqueiros saírem, ó, para ir lá para o Petrobras aqui, né? Se liga, só nave! Então é o seguinte, aí também tá a braba aí, ó, a braba aí, beleza? Devidamente carregada, tá bom? Os caras já começando aí, tá? Começando a viajar também, beleza? Aí, ó, a braba tá aí, tá bom? A famosa, bora para nós desfilar lá, ó, a luzinha aqui já, já tá nos últimos dela, nos últimos leds dela. Seguinte, a braba tá aí, ó, para nós já desfilar aí na capital, beleza? Mas naquele modelo, né? Sujinha porque... Porque não... Essa chuvarada aí, né? Firmeza? Diretão aí, cantando, bora botar ele para cantar, firmeza? Então é o seguinte, vamos que vamos? Acompanha eu aí mais um dia aí, vamos com mais uma carrada aí, tá bom? Vamos atrás aí do... do Cascai, beleza? Vamos atrás do dinheiro aí, porque não pode parar, não. Graças a Deus, mais uma viagem e que Deus abençoe aí mais um dia nosso aí, tá bom? Então vamos que vamos aí, vamos meter marcha, vamos acelerar aí, beleza? Tá saindo aqui, ó, de São José agora, 5 e 10 da manhã, 5 e 10 da manhã, tá bom? Tá agendado pra me chegar lá 8 horas, vou chegar um pouco antes do horário, já vi lá no mapa, né? Tem... é um lugarzinho bom de parar lá, vai ter vaga pra me parar. Então é bom chegar antes, porque aí eu corto o trânsito ali, de Guarulhos ali, né? De bom sucesso. Corto o trânsito ali um pouco da Marginal, né? Porque eu vou lá atrás, lá em Itabuão da Serra. Hoje é a entreguinha aí. Lá em Itabuão, opa, solta o Itabuão. Vambora. Deus em time pra Itabuão, cidadão. Então vamos que vamos aí pra não cortar esses trânsitos tudo aí, que aí tipo eu chego lá, fico parado lá, aí dou uma esticada aqui no corpo aqui, no esqueleto, beleza? E tudo de barra. Vamos aí, vamos aí, ó. Chava, meu! Demorou? Então vamos que vamos ali, ou parar ali, né? De ler ali no... No pescador ali, que vocês já conhecem, né? Vocês sabem que é um restaurante que eu gosto de parar ali. Vamos parar nele e pegar meu café da manhã ali, tá bom? E... Aí nós a... Nós mete marcha. Demorou? É isso aí, suave. Vem, rapaziada. O cafezinho já tá na mão, hein? Ó. Peguei aqui um misto quente. Peguei aqui um suquinho de laranja. Eu vou ficar de boa. No 4x4 que eu achei aqui, ó. Você liga no tamanho do 4x4. Não tá entendendo, não. A altura. Mas é só enfeite, só. Olha só a altura disso aqui, rapaziada. Esse pneuzão bruto. Hã? Pneuzão brutão, hã? É só pra enfeite, é só pra te bater foto e tirar foto. É um troller. Um trollerzinho. Se liga. Então, bora que bora, viu? Vamos acelerar aí, tomando um cafezinho. Né? Acelerar aí, tomando um cafezinho, pra nós não perder o horário aí. Pegar a trânsula mesmo. Rapaziada, chegamos já aqui, hein? Passando aqui, ó. Barulhos. A fiorina do mano, ó. Será que tá bonita? A liga da justiça. Isso aí, tubarão, ó. É a pranchinha ali, ó. De surpa em cima. Quando ficou na praia, já tá preparado, hein? Chegamos na terra aqui, que tem as fiorinas no bala, hein? Vamos que vamos aí, ó. Daí... Peguei um trânsitozinho básico ali atrás ali, mas não chegou no Pará, não, mas pode ver lá na frente lá, que já tá carregado aqui. Vou ter que namorar setentinha por hora aqui, ó. Então, já diminuímos já a velocidade aqui. Começou o descarregamento, hein? Começou o descarregamento. Os caras já... Só aquilo ali que eu trouxe. Só aquilo que tá funcionando ali foi o que eu trouxe. O baú já tá vazio. Os caras vão dar o procedimento deles aqui e vão começar a carregar lá pra dentro, lá. Lá pra dentro do prédio e vai levar lá em cima. Lá em cima, lá. Aí sobe 15... 15 andares de elevador. Aí sobe 2 andares de escada. E tem mais uma escada marinheiro que os caras puxam lá pra cima, lá, o material lá, pra sair lá fora. Fermeza? Se eu subir lá de novo, lá... Eu já subi lá só pra ver o acesso lá, as coisas. Se eu subir lá de novo, eu filmo lá pra vocês, lá. Pra mostrar eles... Como é que eles sobe, Fermeza? Aí, tipo, já foi feito os trâmbitos, já foi feita a negociação, né? Dão... Daí os caras vão fazer o serviço aí. Eu só fico aqui. Eu só fico administrando. Beleza? Então, ou seja, quem vai descarregar não vai ser eu. Já emprestei o carrinho pros caras ali. Eles vão levar. Estão em 3 ali, né? Vão pegar, vão levar lá pra dentro e subir. Aí, se na última caixa eu subo lá também. Se puder subir lá de novo, eu subo lá e filmo pra vocês. Pra vocês, viu? Beleza? Mas já era, agora eles começam a fazer o trâmbito aqui do... Tirar das caixas que eles levam fora da caixa. Aí, rapaziada, os caras indo lá, ó. Os caras levando lá do prédio lá, ali tem um elevador, né? Mas os caras já destrinchou tudo aqui, as caixas lá. Aí eu volto com as caixas vazias, tá ligado? Tem vezes, né? Tem vezes que eu volto, tem vezes que não. Mas aí bota na reciclagem lá. Demorou? Esse cara vai levar lá pra cima de mão lá, né, hein? Aí, o que que restou pra mim? Eu só tô aqui vigiando aqui, né? Mercadoria pra eles levarem tudo. Aí, o que resta pra mim? Só esperar eles fazerem o trampo, levar lá, assinar meu canhoto e eu ir embora. Aí é o seguinte. Aí eu fico aqui esperando aqui. Vou esperar os caras chegarem aqui. Vou ficar ali dentro do carro ali, né? Esperar eles fazerem o serviço e eles vão subir rapidinho, mano. Rapidinho eles sobem, umas meia horinha. Aí eu pego e vazo fora. Porque é o seguinte. Eu cheguei aqui e era sete e meia eu cheguei. Fiquei sete e meia. Aí os caras chegam também em oito horas. Aí só foi liberar agora nove e pouca da manhã. Pra entrar com o material. Mas aí... Mas agora que liberou, aí é com nós, né, mano? Aí não é desenrola, não é fácil, né? Perfeito? Ô, irmão. Aí você fala, ele vai voltar aqui? Não. 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 Peraí do pai. Legal. Já estou muito. Lá pra cima, lá. Aí tem uns lancinhos de escada aqui, né? Já se manhã eles... Dois anos pra lá. A escada é lá pra cima. Calou? Só dá uma mão esperando assim. A louca em outro vídeo. Bom demais. E aí, meus amigos. Vocês viram aí? Viu aí a carguinha? Aí que foi. Descarregamento feito lá com sucesso, tá bom? Agora nós estamos aqui, ó. Na marginal. Já vai começar a parar tudo aqui, ó. Com certeza? Então na marginalzinha aí, em busca aí da Dutra aí, tá bom? Aí vocês viram lá? Ah, hoje foi filé, hein, cara? Filé, filé. Eu vou chegar em São José a uma hora da tarde. Vou chegar a uma hora da tarde lá em São José. Daí... Já procurei alguma coisa. Estou procurando, né? Estou procurando. Por enquanto não achei nada, não. Mas lá, você viu? Eu nem meti a mão na carga hoje pra descarregar, rapaziada. Ó, eu fiquei só no... Só administrando. Quando falar que eu meti a mão na carga, eu só catei as caixas. Enquanto eu estou invadindo da dábora de novo, as caixas vazias. Só isso. Hoje deu boa. Um bom que não demorou muito pra descarregar. Liberou rápido lá pra fazer o descarregamento. Não meti a mão na carga. Não subi a escada com peso. E estou indo embora. Eu vou chegar cedo, se eu quiser. Ih, rapaz. Hoje rendeu o dia do Mateuzinho, hein? Beleza? Então é isso aí, ó. Viajada de hoje foi essa. A carguinha foi essa. Você viu aí, ó. Deu boa no carregamento ontem e... E deu boa no descarregamento hoje. Mas não é todo dia assim, tá, rapaziada? Não é todo dia. Então não é ter que ficar feliz no dia que é. No dia que arma, não. Ainda tem que ficar feliz, cerveza? Então é isso aí. Eu vou dar uma continuidade aqui, ó. Vou puxar uma fila aqui. Sei lá até onde está esse trânsito aí na marginal. Beleza? Mas eu vou finalizar o vídeo aqui. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Se eu arrumar alguma coisa aí hoje pra tarde, alguma coisa, aí eu abro outro vídeo aí pra nós. Firmeza? Então, rapaziada, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido, tá bom? Deixe seu like pra nós aí, que é muito importante. Beleza? O canal. Se inscreva. Vocês que estão assistindo aí, ó. Quem não é inscrito, vai lá. Se inscreve pra nós aí também. É muito importante eu inscrição de vocês, tá bom? E vamos que vamos aí, acelerando aí nas viagens, nas entregas aí, tá bom? É muito obrigado aí, vocês têm assistido. Bora que bora. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Falou, rapaziada. Bora que bora, viu?